Alô você que acompanha o nosso canal, estamos na cidade de Alagoa Grande, no Brejo Paraibano, terra de Jacso do Pandeiro. Hoje vamos gravar uma grande festa, um grande evento dos motoqueiros, dos motoclubes. Aqui em Alagoa Grande tem um grupo, os Caveira da Lagoa, eles vão sair daqui da cidade e vão lá para o posto do Caranguejo, lá em Cajá, na BR-230. E o canal Vou Ali e Volto Já vai mostrar essa aventura, essa festa, esse encontro dos motoqueiros. Alagoa Grande, terra da cultura, da tradição. Por aqui tem muitas atrações para você conhecer, curtir, se divertir, conhecer a história da região. Quando estiver no Brejo Paraibano, não se esqueça de visitar a cidade de Alagoa Grande. Na chegada vocês vão encontrar esse pandeiro gigante em homenagem a Jacso do Pandeiro, o rei do ritmo, que alegrou muita gente por esse mundo afora, com certeza. Pessoal, estamos aguardando a saída do grupo motoclubo. Os Caveira da Lagoa, aqui da cidade de Alagoa Grande, daqui a pouquinho eles vão sair, vão para a BR-230. E nós estamos aqui na expectativa, na passagem aqui dos motoclubes, dos motociclistas, dos motoqueiros, dos aventureiros. Essa galera que são amantes da moto, essa galera que gosta de aventura, que gosta de viajar. E nós vamos embarcando também nessa viagem, já que viajamos por esse Brasil afora de moto. Vem aí os motoclubes, os Caveira da Lagoa. A galera de Alagoa Grande, indo lá para a BR-230, que vai sair na galera fazendo barulho, fazendo a festa. Alô você que está acompanhando. Esse evento dos motoclubes, a galera indo lá para o encontro na BR-230. E nós acompanhando essas feras, esses amantes do motociclista, das viagens em duas rodas. Você que é amante de moto, você que gosta dessa aventura, vá curtindo o nosso vídeo, vá curtindo esse evento. Dessa galera que vão se encontrando nesse evento bacana de verdade. Estamos na PB-075, com destino a cidade de Juarez, Tavra. A galera está indo para a BR-230, lá no posto do Caranguejo. E nós vamos acompanhando essas máquinas, essa espera da estrada. Cada máquina, uma mais portente do que a outra. É o canal Vou Ali, Volto Já, acompanhando os eventos, as tradições do que tem de melhor no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Nesse momento, eles estão chegando na cidade de Juarez, Tavra. E nós vamos compartilhando com vocês esse evento, esse encontro desses motoclubes, dessa galera amante das aventuras em duas rodas. Alguns vão só, outros garupados, levando alguém na garupa. É o encontro, é a festa dos motoqueiros. Daqui a pouquinho vocês vão ver lá o grande encontro no posto do Caranguejo, que fica lá na BR-230. Lembrando que a Lagoa Grande tem um grupo de motoqueiros, os Caveira da Lagoa. Eles também estão nesse evento. E vai ser bacana demais o encontro de vários clubes, lá no posto do Caranguejo, na BR-230. E nós vamos mostrando, compartilhando com vocês, esse grande encontro aqui na Paraíba. E nós vamos lá. Se inscreva no canal. Pessoal, a galera do Motoclube vai passando nesse momento no distrito de Cajá, aqui na BR-230, esse lugar de referência. Aqui no nosso canal tem um vídeo mostrando, tá aí a galera, a referência é Cajá. Ali parou uma galera para tirar aquela foto, outra galera deu continuidade. E nós vamos mostrando para vocês essa festa dos Motoclube, o encontro lá no posto do Caranguejo. A galera passando aqui em Cajá. São as feras, são as máquinas, são os aventureiros em duas rodas, chegando no posto do Caranguejo, aqui na BR-230, e o canal vou ali, volto já, acompanhando esse grande evento, os encontros, o encontro dos motoqueiros, dos Motoclube, a galera chegando aqui no posto do Caranguejo. E nós vamos chegando nesse lugar bacana, compartilhando com vocês, mostrando a chegada de alguns motoqueiros, nesse encontro dos motociclistas, dos Motoclube. Lembrando que a Lagoa Grande tem os Caveiras da Lagoa. A galera vão chegando, vão colocando suas motos aí, procurando os lugares. Nós vamos dando um giro, mostrando para vocês, vamos dar um giro aqui, e mostrando para vocês essas feras, essas máquinas que tem por aqui. E hoje vocês vão poder conhecer diversas máquinas, diversas motos mesmo, a característica desses aventureiros. Vamos dar um giro por aqui, mostrando para vocês, essa galera que gosta mesmo da aventura em duas rodas. Nesse vídeo você vai ter a oportunidade de conhecer muitas máquinas, muitas feras, e você vai matando a saudade, você que gosta, que curte, que amante das duas rodas. É o canal Vou Ali e Volto Já, levando para vocês a cultura, a tradição, o que tem de melhor no nosso Nordeste, na nossa Paraíba, no nosso Brasil. E vamos dando um giro, mostrando para vocês, essas máquinas que não param de chegar por aqui, no posto do Caranguejo, na BR-230, aqui no estado da Paraíba. Cada máquina mais potente do que a outra. Como eu disse, aqui é o posto do Caranguejo, vou mostrar para vocês, olha só, esse Caranguejo gigante que tem aqui na margem da BR-230. A galera vão se chegando, vão estacionando suas máquinas, cada um coloca ali sua logomarca. Eita nóis, tem diversos clubes, diversas cidades. Lembrando que lá, em Alagoa Grande, tem os Caveira. Aqui tem uma loja para você comprar. Tem pneu, tem jaqueta, tem colheita. Tem muita coisa bacana por aqui. É uma festa, é um encontro. Por aqui vocês vão poder conhecer muitas coisas bacanas desses clubes, desses amantes. E nós vamos passando por aqui para mostrar de pertinho mesmo para vocês. É só a chegada aqui no posto do Caranguejo, na BR-230. E vocês vão ver quantas máquinas que tem por aqui. A galera chegando, resistendo os momentos. Tem máquina de todas as potências, de todos os tamanhos. E vocês vão aí acompanhando através do canal Vou Ali e Volto Já. Vou Ali e Volto Já é bem ligeirinho. É de moto, é em duas rodas, hein, pessoal. Pessoal, estou aqui no evento, no encontro dos motoqueiros. Aqui tem diversos motoclubes. Lembrando que está aqui também o motoclube de Alagoa Grande, os Caveiras da Alagoa. E eu vou dar um giro no evento para mostrar para vocês um pouco dessas máquinas. Com certeza, eu não sei o nome e muito menos o ano dessas máquinas. Mas com certeza aqui tem motos antigas, motos novas. E você que conhece, deixa aí no comentário. Você que gosta da aventura em duas rodas. Vocês que viajam, que fazem parte de algum clube, motoclube do Rio de Janeiro, São Paulo. Diversos estados aí, essa galera. O Brasil, o mundo é amante da aventura em duas rodas. Vou passando por aqui e vou mostrando para vocês um pouco dessas máquinas que estão aqui no evento. Uma mais potente do que a outra. É bacana demais um evento como esse. Porque vocês vão poder conhecer, rever, matar a saudade de grandes máquinas. Está aqui essa Yamaha de 1987. Olha só a conservação dessa máquina. Eita nós! Vale a pena ver uma máquina dessa conservada. E vocês vão vendo da cilindrada, de um pouquinho até um montão. Com certeza por aqui vocês vão encontrar, vocês vão ver muitas máquinas de grande potência. do mínimo ao máximo, se tratando de potência, de custo, de arranjo, de tudo. Aqui podemos ver de todas as qualidades. É o canal, vou ali e volto já, nesse grande evento dos motoclubes aqui no posto do Caranguejo. A margem da BR-230. Como eu disse, cada máquina, uma mais potente do que a outra. E nós vamos passando, compartilhando com vocês, registrando esse momento dos motoclubes. Nesse encontro das feras, dos amantes em duas rodas aqui na Paraíba. O canal, vou ali e volto já, esteve na festa de cavalgada, na festa da montaria em cavalo. E hoje estamos na festa da moto, da montaria em duas rodas. É a tradição por esse Brasil afora. E nós vamos acompanhando, porque o intuito do canal é esse. É mostrar o que tem de melhor na Paraíba, no Nordeste, no nosso Brasil. E eu digo, se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha. E assim nós, cada vez, vamos mais longe. Quanto mais vocês participam, quanto mais vocês fortalecem o nosso canal. Mas nós vamos mais longe, levando a cultura, a tradição. E vocês vão conhecendo, matando a saudade da sua terra natal. Quantas pessoas já participaram desses eventos, dessas festas aqui no Nordeste, em outros estados, em outros lugares. E por algum motivo tiveram que viajar. E aí, hoje fica só a lembrança, só a saudade. E o intuito do canal é levar vocês de carona, para matar a saudade. E também para conhecer os eventos, para conhecer a cultura, as tradições que tem por esse Brasil afora. E agora estamos na Paraíba, estamos no Nordeste. Quantas coisas bacanas tem por aqui. E nós vamos acompanhando, compartilhando, levando vocês de carona. Aqui é conhecido como Posto do Caranguejo, porque tem esse caranguejo gigante aqui, para você tirar foto, para você registrar a sua passagem por aqui, a sua visita. É o Nordeste, é a Paraíba, é a cultura, é a tradição. Olha só, quantas coisas bacanas nós vamos encontrando na nossa Paraíba, no nosso Nordeste. Aqui, pessoal, fica a margem da BR-230. Você que está vindo de Pato, Souza, Cajazeira, Campina Grande, com destino a Recife, com destino a João Pessoa. Aqui tem pousada, tem restaurante. Aqui é bem pertinho do distrito de Cajá, onde tem aquela tapioca tradicional. Então, por aqui tem muitas coisas bacanas. Você, não só hoje, em dia de evento, mas você passando por aqui, pode parar, pode abastecer, descansar, dormir, almoçar, lanchar, tomar café. Eita, nós! É o Posto do Caranguejo, a margem da BR-230. É o canal, vou ali e volto já, levando vocês para acompanhar, para conhecer de perto. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora um pouco da loja dos acessórios que tem aqui no evento. Vocês vão vendo aí jaquetas, bolsas, muitas lembranças que vocês podem comprar, para usar, para levar. Para quem ficou em casa, para você, que é amante aí, da moto, das aventuras, vocês vão acompanhar aí, as coisas que tem por aqui, para vender nessa loja e acessórios aqui no evento. Vou passar e vou mostrando para vocês diversas coisas que tem aqui na loja. Se eu fosse pagar isso, não seria. Se eu fosse pagar isso, não seria. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Um, dois, são dois, oi, ei, ei, ação, oi, dois, um, um, um. Lá tem que voar, não focar e voar então um vídeo no Clube, após fábri-os으니까, até como vem Tchau, tchau. 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 Tchau.